Após eleito para a presidência do Congresso 2023, ele tudo fez para que o nosso Congresso fosse uma realidade na positividade. Eu vou surpreender agora, vou surpreender agora que amanhã, Deus, que ela consome de tudo por eu, unia para que as censas e os estados dentro da Igreja de Deus. Então, por favor, Igreja, vamos aplaudir o momento. Deus é seu nome, Deus, seu amor. Chorar por alegria não é problema. Aliás, é um verdadeiro significado. A quem diga que chorar por alegria não é problema. Aliás.